Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com desde o Atari e os Red Bricks de Senhor dos Anéis Vamos lá, no último vídeo a gente desbloqueou aqui, a gente encontrou né, os projetos de ferreiro e forjou a espada assoviadora Se você ainda não tem a espada do assovio, procura aí, que você vai encontrar Deixa eu matar esse aqui antes que ele mate o Sam, bom, deixa eu abrir aqui a estátua pra ver se aparece a sidequest Nesse lugar aqui ó, aqui, Sirith o Goon aqui, a gente vai encontrar mais ou menos, aqui ó, nessa interrogaçãozinha Vou definir aqui como destino E lá a gente vai encontrar um Rukihai que vai pedir essa flauta e em troca ele vai dar pra gente um Red Brick Que Red Brick será que é? Eu ainda não sei, vamos ver Parece que é um assistente de alguma coisa, vamos descobrir aqui Você já sabe o que tá escrito aí no título do vídeo né, espertão Beleza, aqui é o local né, deixa eu mostrar meu mapa aqui novamente Aqui ó, Mordor, perto de Mordor aqui Vou encontrar essa parada aqui A gente vai trocar ideia com esse carinha Alguém pegou a minha camiseta brilhante Mas eles não vão ficar tão felizes quando tiveram uma espada de assovio ou Dimitril Cria uma espada pra mim, eu te mostro como deixar os eventos de ação ainda mais fáceis Tá vendo? Desbloqueei uma missão ali Eu tenho que trazer pra ele essa flauta barra espada aqui Se você não souber como achar o projeto, dá uma olhada no último vídeo aí Projetos de ferreiro, espada, de assovio e Dimitril Como eu já tenho, eu vou entregar aqui pra ele Em troca, tá desbloqueado aqui o Ajuda de Ação Custa 25 mil, vou comprar Ver se a gente consegue ver o efeito dele aqui O efeito desse bloco Vamos apertar Start, vir aqui em Extras Localizar o bloco Ó, tá tudo desligado aqui, vacilo Buscador de Aventuras Ajuda de Ação, ligado Certo, e aí? Bom, rapaziada, segundo eu pesquisei aqui Esse bloco de ajuda de ação Ele é a mesma coisa que aquele bloco de ação rápida, né? Quando eu for girar uma manivela, por exemplo, ele vai fazer isso mais rápido No Jurassic World tinha também um bloco parecido Acho que era ação rápida Ou alguma coisa assim É um bloco bem legal Bem... Não é exatamente útil, mas é muito prático você ter em mãos assim Alguma coisa que torna as ações mais rápidas, né? No decorrer dos vídeos aí eu vou usar esse... Esse Red Brick E aí você dá uma olhada aí Pra perceber essa diferença com o bloco e sem o bloco, tá? Eu não vou procurar aqui Na Terra-média nenhuma manivela ou nenhuma alavanca Que eu acho que... Vai dar muito... Vai demandar muito tempo aí Não sei se vale a pena, beleza? Bom, é isso Esse foi o Red Brick de ajuda de ação Espero que você tenha gostado Deixe seu comentário aí Se você ainda não é inscrito no canal Conheça o Deus do Atari E o maior conteúdo de jogos LEGO do YouTube Com quase 2 mil vídeos Aí pra você saber tudo sobre o seu jogo LEGO favorito Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau